E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Meu nome é Fábio Batista, para quem não me conhece, aqui do canal Fábio Arte Visual. Voltando aí com mais um vídeo para vocês, vamos fazer aqui nesse painel esse efeito aí geométrico, né? Geométrico com um efeito diferenciado daqueles que vocês já têm visto. Aqui é o seguinte, galera. Esse painel aqui, eu estou utilizando ele só para fazer os vídeos. Ele tem 1,59 por 1,10 de altura. Aí aqui eu dividi em 3, a largura em 3, 3 espaços de 53 e 2 na altura de 55, beleza? Esse tipo de trabalho aqui para você fazer na sua casa, numa parede inteira, você tem que dividir a largura iguais com a altura em espaços iguais também. Aqui a largura ficou 53 cada um e a altura 55, beleza? Só seguir essas dicas aí, que você vai conseguir fazer na sua casa. Agora vamos lá, aqui eu passei a fita na borda já, aqui na divisão. Agora vamos dividir, dividir o meio. Esse trabalho é bom que você pode fazer só com fita crepe. Olha aí. Amém. Só lembrando que pra você fazer na parede da sua casa inteira, você tem que dividir a largura da sua parede. Vamos supor, se a sua parede dá 3 de largura e 3 de altura, você pode colocar aí. Vai dar 50 centímetros cada espaço. Beleza? Agora você vai fazer em forma de X. Pega no cantinho. Coloca a fita no cantinho certinho. Ó. Fazer um X. Viu? Fica do mesmo jeito. Viu? Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui você pode começar por qualquer quadrado desse. Eu vou começar por esse aqui. Vou começar por esse. Ó. Você pode começar em qualquer direção. Ó, pegou o canto lá, ó. E aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Colocou no canto. Aí você segue. Vai seguindo. É super fácil. Não tem dificuldade disso aqui, não. Ó. Essa fita aqui é daquelas que deixa a desejar, né? Na cola. Ó. Sempre vai arrodeando. Viu que eu comecei aqui? Fui ir, ó. Arrodeando até fechar o ciclo. Ó. Fechar o desenho. Ó. Aí, viu, galera? Aí agora... Você tem que sempre acompanhar, ó. Tá vendo? Acompanhar a abertura. Tá? Pra cá, né? A abertura. E você pega daqui, ó. Acompanha, ó. 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 E pra pintar, você vai poder estar utilizando aí um rolinho. Um rolinho de lã ou o pincel mesmo. Pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí. Sempre eu tô postando vídeo novo aí. Beleza? E as medidas. Na fita. Aí você vai no olho mesmo. Aí, ó. Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Tá vendo? Só acompanhar, ó. Se acompanhar, não tem erro, não. Ó. Fechou. Ó. Só lembrando. Que essa tinta cor preta aqui de fundo, ó. Cor preta de fundo. Eu usei fosco, viu? Eu acho melhor pra... Pra grudar a fita. A fita crepe. E pra você que já é pintor, profissional na área, Esse aqui é um diferencial pra você mostrar pro seu cliente aí. Beleza? Ó. Você vai sempre arrodeando. Arrodeando. Beleza? E agora aqui... Tem um subindo e outro descendo. Como é que não é fácil? Tem que seguir, ó. Pode seguir qualquer um que vai dar certo, ó. Tanto faz esse como esse, ó. Vamos seguir esse aqui pra ver. Olha aí, viu? Como é que dá certo? Seguiu esse. Vai descer esse. Vai ficar igual esse. Ó. Não tem erro, não. Só para que eu tenha paciência pra fazer. Faltou um pedacinho aqui. Faltou um pedacinho aqui. Faltou um pedacinho aqui. Faltou um pedacinho aqui. E aí galera Beleza Um quadrado já está pronto Depois eu aperto as fitas Para não ficar soltando Agora aqui na sequência Você vai seguir o mesmo passo Vou botar subindo esse aqui E vai seguir ele Ó E aí Eu não vou Precisar mostrar Está mostrando Fazendo todos esses quadrados Passando fita Que não há necessidade É que nem eu estou falando É só seguir Deixa eu só fechar isso daqui E vou mostrar para vocês Ó Vai seguindo sempre Na mesma direção Tá vendo? Não tem erro não Não tem erro não E agora Você Só seguir Está vendo aqui Está abrindo Para onde está abrindo Você segue Você vai vir Aqui Para cá Sempre vai fechar Não vai dar erro não Beleza? Daqui a pouco eu volto já Fazendo a pintura aí Beleza? Só esquecendo Não esqueça Dessa dica Não há necessidade De eu mostrar tudo Você vai fechar Ó Fez o primeiro O lugar que está abrindo Você segue Você vai vir com a outra fita aqui Abrindo para cá Vai para lá E vem Aí aqui Para baixo Abrindo Você vem com a fita abrindo Para baixo E esse aqui Para baixo E vai arrodeando E vai fechando Não tem erro Beleza galera? Já é igual Para o alto Para a tinta aí Fazer o seguinte pessoal Antes de eu passar Para o próximo Vou mostrar mais uma Fazendo mais um quadrado Vez Não se esqueça Da dica É o seguinte Você tem que acompanhar Ó Que nem está aqui Ó Dois de encontro Você vê que a fita Quebra Ela está aqui para lá Sempre acompanhando Ó Tá vendo? A abertura Você acompanha E vai Tanto faz Você vindo aqui Ó Acompanhar aqui Ó Acompanhou Vai Ele vai abrir Também para cá Vai encontrar Ó Com a abertura Beleza? Vamos pegar 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 um desse De cima Aqui Ó Ó Ó A fita Acompanha Dá uma olhada Mais ou menos Na largura Que está Essa abertura aqui Para deixar Mais ou menos Igual Porque é tudo Na base do olho Mesmo Tem negócio aí E se eu fazer Riscar tudo No lápis E pintar no pincel Cara Você pode até conseguir Consegue Só que dá uma Trabalheira doida Dá muito trabalho Para fazer um monte De efeito No pincel Tá meio ruim Para colar a fita Aqui Que a fita Já não é boa O tempo Estava quente De repente Nublou tudo Já deu uma esfriada Aí fica meio ruim Para colar a fita Na parede Mas como Já comecei o vídeo Né Agora tem que terminar Beleza aí Galera Ó Porque se for Mostrar tudo Fazendo tudinho O vídeo Fica muito Pense O pessoal Não tem paciência Para assistir tudo Beleza Não tem erro Só Olha Esse guinho Fazendo Para cá Agora Deve Beleza E agora Tanto para você Descer Esse aqui Ou acompanhe Para cima Tanto para você Descer Agora Vou pegar Lá Abrindo Para baixo Vamos pegar Debaixo Aqui Ó Agora abre Para cima Aqui é só um painel Fazendo uma parede Uma parede grande Fica muito bonito É muito bonito O efeito E cada quatro Vamos nesse aqui Vai dar Um efeito Diferente Ó Aí ó, beleza? Agora eu vou fazer mais esse aqui Só acompanhar, não tem segredo não Não tem segredo Se você seguir essa dica Você fez o primeiro, ó Tá abrindo, ó Ó, abriu pra cá Esse que tá abrindo pra lá Só você seguir, ó Segue ele abrindo, ó E vai E assim Vai na sequência Sempre seguindo o que tá aberto, ó Ele tá aberto, segue ele, ó Primeiro Beleza? Vou fazer mais esse aqui E aí, Paco? Mas esse Efeito que você inventou Galera, não foi eu que inventei não Mas eu Quando eu vi uns outros aí Eu sentei pra tentar fazer um efeito diferente Fui riscando, riscando Deu ideia de fazer em X assim Aí eu fiz Só que daí Eu olhando os vídeos Encontrei um vídeo de um árabe De um amigo de pintura de árabe Que já tinha Então Ele fez primeiro que eu Você copiou esse daí dele? Não, não foi não Eu já tinha projetado ele já Mas só que depois eu vi que já tinha um vídeo igual Beleza? Mas Meus vídeos aí Trendeu sempre Tem buscado aí Os nossos amigos Árabe aí Que são Mestres nessa arte Beleza? E é isso aí, galera Beleza? Esse Esse aqui é só seguir a sequência também Tanto que faz descer pra cá Abrindo Ou subir pra lá Beleza? Valeu Já eu volto com a pintura aí E é isso aí, galera Beleza? Vai ficar desse jeito aqui Só se seguir as dicas que eu vi aí Vai ficar desse jeito Agora nós vamos passar a tinta E vou passar no rolinho Só lembrando aí Depois que eu passo a fita Eu rolo um paninho desse aqui no dedo Pra apertar a fita Pra eu não bazar Beleza? Aí é o seguinte Eu vou utilizar esse rolinho aqui 15 centímetros de lã Da marca Tigre Aquele de antirespingo Beleza? E a tinta Que eu vou utilizar É semibrilho O branco semibrilho Lembrando que o fundo aqui A tinta de fundo Eu apliquei Tinta fosca E qual tinta você está usando? Eu estou usando tinta premium Primeira linha desse vinil Beleza? É suvinil Se só usa suvinil não Eu uso outras marcas também Eu uso coral Brasilux Cherry Willis Cherry Willis É... Tem outras marcas aí Tem muitas marcas que eu uso Beleza? Porque tem muitas pessoas que perguntam qual tipo de tinta utilizar É... Tinta imobiliária Se for de ferraia Se for de ferraia Tinta é para ferraia Mato sintético Beleza? Ó... Remove bem a tinta Não passa Não quer remover Para não passar muito charcado Não correr o risco de vazar E para você que está se achando inferior aí Que não vai conseguir fazer Porque muitos reclamam Nem tenta fazer Reclama Antes de tentar Só tem uma coisa para te falar Meu irmão Meu irmão Que você é inteligente Todos nós somos inteligentes Que nós usamos muito pouco o nosso cérebro Porque Deus Deus nos fez inteligentes Por que Ele nos fez inteligentes? Porque a palavra de Deus fala que Ele nos fez A imagem e a semelhança dEle Está lá em Gênesis Então nós somos inteligentes Beleza? Quem é o criador do mundo? Dos céus e da terra? Deus, não foi? Então Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle Então nós somos inteligentes também Beleza? E para você que se acha que está perdido Para você, meu irmão Não está não Jesus te ama e quer te salvar Beleza? Assim como Ele prolongou meus dias de vida aqui nessa terra Prolongará o seu também Hoje estou aqui fazendo isso aqui Porque Deus prolongou meus dias de vida aqui na terra É isso aí, galera Cintura geométrica Super fácil de fazer Para quem gosta, né? Para quem gosta na terapia Para quem não gosta Deus abençoe também Para quem gosta Deus abençoe também Deus abençoe todos nós Tudo que a gente for fazer A gente tem que gostar, não é verdade? Se nós não gostar É esforço em vão Se nós não gostar do que faz E só lembrando aí, galera Que eu usei Foi um rolinho Um rolinho e meio de fita crepe Fita crepe De 18 milímetros Que vai dar aí 1 centímetro 1,8 milímetros, né? É isso aí, galera A primeira demão está pronta Beleza? Depois eu vou Arrancando a fita Não há necessidade de mostrar a segunda demão Beleza? E é isso aí, galera Passei a segunda demão do branco Só lembrando que esse aqui é o branco gelo Passei a segunda demão Essa tinta, lembrando também Que é subinil que eu usei E Se fosse para cliente É necessitado uma terceira demão do branco Mas como é só para fazer o painel Não necessita não Porque depois desse serviço Eu apago para fazer outro bife Beleza? Agora vamos remover A fita crepe E só lembrando Uma outra tinta que eu gosto de usar também A segunda lida é subinil A blasurite Estante, semibrilho Muito boa Beleza? Vamos lá Ó Só lembrando que essa parede aqui está Maceada Maceada, viu? O painel, né? O que é melhor para usar a fita crepe Já na parede mais bruta Só no reboco Mas Alguns dá até para usar Mas a maioria não dá não Eu agradeço a todos vocês aí De coração Que estão inscritos no meu canal E que acompanham Deus abençoe vocês Essa é a parte melhor De arrancar as fitas E sabe que já está finalizando o trabalho Já está finalizando o trabalho Você pode estar utilizando a minha fita crepe Automotiva Tendo a melhor de cola Tendo a melhor de cola E é isso aí, galera Depois de se remover a fita crepe Vai ficar esse trabalho aí, ó Beleza? Eu não tinha a fita crepe mais estreita Aquela 1,1 centímetro, 2 Que dá 12 milímetros, né? Pelo menos aqui na minha cidade Só encontra em papelaria Para esse trabalho aqui Ficaria melhor Mas Não tinha Usei essa Que eu já tinha De 18 milímetros Que é 1 centímetro E 8 milímetros Beleza? Então o resultado é esse daí, ó Um forte abraço para vocês aí Muito obrigado Por acompanhar Meus vídeos E Deus abençoe vocês E só lembrando Jesus te ama E quer te salvar Valeu Um abraço E aí